Como declarar fundos imobiliários no imposto de renda? Bem, você pode optar por alugar, investir em um apartamento e alugar esse apartamento depois. Você pode alugar por meio de uma imobiliária. Você pode comprar imóveis para alugar ou para revender. Da mesma forma, os fundos imobiliários são formas interessantes de investimento, são produtos financeiros interessantes. Nesse caso, você pode investir em um fundo de galpão logístico, você pode investir em um fundo onde a Amazon possui os seus estoques, onde uma grande empresa tem os seus produtos, o seu pátio e aluga esse imóvel. E são imóveis grandes, como você investir em shopping centers por meio de um fundo imobiliário. Então, ao invés de você comprar uma loja no shopping center e colocar essa loja para alugar, você pode investir em um fundo imobiliário. Eles são negociados em bolsa de valores, são negociados na nossa B3. Ao comprar esse papel, você está investindo em imóveis também, só que nesse caso, comprando cotas dos fundos que são administrados ou procuram replicar algum determinado setor. E a ideia é que os fundos imobiliários têm uma dinâmica um pouco diferente na tributação, porque eles são classificados como renda variável. Digamos que o valor do metro quadrado cresceu em determinada região, o fundo imobiliário também vai crescer. Em épocas que pouca gente aluga ou vende, pode ser que o fundo imobiliário perca o valor da sua cota. Então, por isso é chamado de renda variável. Você pode comprar e a cota no dia seguinte cair ou subir. Ela varia para cima ou para baixo ao longo do tempo. Mas é uma forma interessante de você diversificar a sua renda variável. Para quem não quer tanto risco investindo somente em ações, pode investir em fundos imobiliários que não têm uma volatilidade tão grande em relação a diversas ações. E os dividendos dessa categoria de fundos imobiliários é isento de imposto de renda, desde que o investidor possua menos de 10% do total de cotas do fundo. E as mesmas tenham sido negociadas exclusivamente em bolsa para fundos com mais de 50 cotistas. Os rendimentos dos fundos imobiliários, então, devem ser declarados lá na aba rendimentos isentos e não tributáveis dentro do software da Receita. Sob o código 26, outros, já que não existe um código específico para fundos imobiliários. Todavia, se o contribuinte oferir lucro com a venda de cotas na bolsa de valores, há incidência de uma alíquota de 20% de imposto de renda, que deve ser paga até o último dia do mês seguinte por meio de um documento de arrecadação de receitas federais, o DARF. Vale lembrar que os custos com corretagem e emolumentos podem ser descontados no cálculo de lucro ou prejuízo para os fundos imobiliários. E, além disso, os prejuízos de um mês podem ser usados como descontos no lucro dos meses subsequentes. Como você faz para declarar os fundos imobiliários na declaração do imposto de renda? Você deve ir na ficha Bens e Direitos do software e ali você deve informar o saldo ou quanto está aplicado na linha de número 73, a linha que refere a fundo de investimentos imobiliários. E, no campo discriminação, você deve informar a instituição financeira administradora do fundo, o CNPJ e a quantidade de cotas, além do titular. Lá em situação, em 31 de 12 do ano anterior, o contribuinte deve informar o valor de aquisição do fundo independentemente do dia do ano que o adquiriu, conforme virá escrito no informe de rendimentos. Já na ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, você deve buscar pelo Código 26, Outros, já que não há código específico para fundos imobiliários, e ali você deve anotar o valor dos dividendos ou dos rendimentos que recebeu ao longo do ano com estes seus fundos imobiliários. Na ficha Renda Variável, você deve informar os ganhos obtidos com a negociação de cotas dos fundos imobiliários. Você deve procurar a aba Operações e Fundos de Investimento Imobiliário. E ali você anota os lucros e prejuízos realizados a cada mês, além do valor do imposto pago mês a mês. Então, os fundos imobiliários são uma ótima classe, um ótimo produto de investimento. Ele não é muito conhecido para os investidores brasileiros, mas já é muito utilizado por diversos investidores. E a ideia central é que, ao invés de você investir somente em um setor, você pode diversificar em vários setores. Há fundos imobiliários diversos, relacionados a fundos de shopping centers, fundos de galpões logísticos, fundos que investem em um determinado setor de imóveis, em uma determinada região do país. Então, ao invés de você comprar um apartamento localizado em um determinado estado, você pode investir em um fundo imobiliário que tem, na sua maior parte, imóveis daquela região, daquele estado. É uma forma interessante de você negociar e poder comprar parcelas de imóveis, comprando cotas de fundos imobiliários, por meio desse produto financeiro. Ao vender essas cotas, depois, com o lucro, você até pode comprar o seu apartamento e ter a sua morada. Embora muitas pessoas optem por morar de aluguel e investir em fundos imobiliários, ou investir o seu dinheiro em ações, ou em renda fixa, para fazer o dinheiro, no longo prazo, gerar resultados. Então, esses são os chamados fundos imobiliários e a forma como devem ser declarados no imposto de renda. E aí E aí E aí